Vamos às notas, Gabi. Vamos lá. Venham. Olha, hoje o sarrafo tá baixo, hein? Vamos lá. Goleiro João Paulo, pra mim, nota 5,5. Não teve culpa nos gols. Não, eu dei 6, mas porque realmente foi o que você falou. Não teve culpa no gol, acho que ele foi o menos culpado, no fim das contas. Começou bem e depois não teve muito o que fazer, né? Então, 6 para o João Paulo. Pra mim, uma escadinha nos três zagueiros aqui. Pra mim, o Velasco, 6 durante o período que pôde jogar. Robson Reis, pra mim, 5. E o Bosa, pra mim, foi o pior dos três, 4,5. E você? Você foi um querido. Olha, pra mim, o Velasco, se eu quiser, vou manter ele nos 6. Porque eu acho que ele estrutura muito a zaga. Acho que ele é quem realmente é a solidez da zaga do Santos. Então, vou manter ele com 6. Pra mim, o Bosa, 5. E Robson Reis, 4,5. Acho que o Robson... Tudo que eu falei de bem dele nos últimos últimos lives, acho que ele pecou. Não consigo dar conta. Então, pra mim, ele é a nota mais baixa de hoje. Vamos, então, agora, ao Madson. Nota 5 pra mim. Olha, o Madson, vou deixar ele com 6 também, viu? Porque eu gostei bastante de como ele participou do primeiro tempo. Depois, enfim, ele tentou como pôs. E é um pouco afobado, né? Começou a ficar ansioso quando a coisa começou a pegar de fato. Mas acho que merece estar na média. Então, vou manter ele na área também. Zanocelo pra você, Gabi. Então, como eu falei pra mim, o Zanocelo foi um dos melhores. Então, eu vou deixar, acho que ele com 6,5, vai? Um pouquinho acima da média. Eu acho que ele foi um dos melhores. Foi quem mais estruturou o meio campo hoje. Esteve muito acionado. Tudo passava pelos pés dele. Então, merece um meiozinho a mais. É, eu tô pertinho. Pra mim, levou 6 o Zanocelo. Felipe e Jonathan, pra mim, 5,5. E você, Gabi? Então, pra mim também, 5,5. Acho que ele foi bem participativo também no primeiro tempo. Conseguiu ter um destaquinho a mais, pelo menos. Mas depois, parou tudo, né? O Santos paralisou como um todo, né? Então, acho que não é culpa isolada dele. Então, vou deixar ele também com a mesma nota. Marcos Guilherme, Gabi. Estamos mal hoje, né? Ai, olha, Marcos Guilherme, eu vou dar 4. Sou muito ruim, gente. Eu vou dar 4 por tudo, gente. Foi mal 4,5 pra mim. Eu acho que 4. Marinho, pra mim, foi 6. Então, Marinho, eu vou dar 7. Porque, pra mim, ele foi o melhor. Ele realmente se destacou. Foi quem mais foi assinado no primeiro tempo. Foi quem mais tentou também. Então, acho que ele merece um 7 hoje. Daniel, pra mim, 4,5. Gabi, e você? 4. Pra mim, acho que foi quem menos conseguiu aparecer hoje. Mesmo que a bola chegasse, a única oportunidade que ele teve foi no início do jogo. E depois, sumiu. Então, realmente, não acrescentou em nada hoje. Lucas Braga, eu achei que foi o melhor. Já tinha dito no início. Do Santos, pra mim, 6,5. E você, Gabi? Então, o Braga, eu senti ele um pouco sumido hoje. Apesar de ter tentado bastante, concordo com você sobre isso, eu senti ele bastante sumido hoje. Então, eu vou deixar ele com 5,5. Vai. 5,5 pro Boazinha. Pro Boazinha. Perdão. Pro Braguinha. Porque acho que ele até participou. Mas não conseguiu entregar o que ele entrega em outros jogos. Então, vou deixar ele um pouquinho abaixo da média. Dos que entraram com tempo pra poder receber nota, Carlos Sanches, que entrou no lugar do Robson Reis. É aquilo que a gente conversou nos últimos jogos, né? Entrou no calor do momento, uma pressão absurda. Mas acho que ele não conseguiu mudar o jogo. Então, eu vou deixar ele com 5,5. Porque não conseguiu mudar o jogo e não conseguiu entregar o que poderia entregar em jogos um pouquinho mais tranquilo, sabe? Então, vou deixar ele com 5,5. Perfeito. Boa nota também pra mim, 5,5. Wagner Palha entrou no lugar do Velasquez. Coitado do Palha. Pra mim, recebeu nota 5. E você? Coitado do Palha, gente. Já vi gente comentando aqui no grupo. Boaz é pior que Palha? É impossível. Eu acho que o Palha foi quem mais foi prejudicado, entre aspas, assim. Porque é zaga, gente. O Palmeiras tava atacando muito no período que ele entrou. Então, a pressão foi absurda. E, gente, é um garoto. Então, assim, é psicológico. Deve ter ido pro saco muito rápido. Mas, realmente, eu vou ter que concordar que ele foi mal. Eu concordo com o pessoal do chat. Ele realmente foi mal. Então, eu vou deixar ele com... Pra ser justa, vai, 5. Pra ser justa. Porque ele teve pouco tempo e... Pressionado. Entrou pressionado, né? Então, vou deixar ele com 5. Ângelo e Pirani. Gente, o que pegou, né? O que aconteceu que entrou esses dois? Eu fiquei bem surpreendida por isso. Não sei se você foi mal. Quando entraram... A primeira coisa que eu falei, eu falei... Ué! O Ângelo também entrou, né? Naquele período que o Palmeiras tava atacando bastante. Acho que o cara, ele pensou ele como um diferencial, né? Pensou nele como um gás a mais. Mas, pra mim, ele não conseguiu cumprir muito bem o papel. Mas, assim, volta a dizer, o Palmeiras teve muito mérito nessa reta final. Acho que só deu o Palmeiras. Então, deixar o Ângelo com 5 também, vai, pra ser justa. Porque ele não teve muito tempo pra mostrar o futebol dele. Faço minhas e suas palavras. Vamos dar... Uau!